Os dramas coreanos são um verdadeiro sucesso de público. Round 6 conquistou o mundo depois que estreou na Netflix e é hoje uma das séries mais assistidas da plataforma. Uma advogada extraordinária é o mais recente drama de língua não inglesa a ocupar o lugar de queridinho no streaming. A história tem como foco a emocionante jornada de uma advogada autista de 27 anos e consegue o seu primeiro emprego e uma firma renomada. Cada episódio apresenta um novo caso a ser resolvido pela equipe da personagem. A série é um típico dorama, um drama coreano e por isso não acaba escapando de alguns clichês do gênero. Mas eu te garanto que eles não prejudicam em nada a experiência de assistir ao programa. Yo Young-woo é a primeira advogada da Coreia do Sul com espectro autismo. Uma prodígio que foi a melhor de sua classe na faculdade de direito mais prestigiada do país. Mas quando entra no mundo real e no tribunal, a personagem tem que lidar com preconceito e também com a sua falta de malícia e habilidade social. Woo sente um grande amor por baleias e parte da comédia da série está que ela não consegue se controlar quando o assunto tem relação com o animal. E acaba falando sem parar curiosidades sobre a vida marinha para qualquer um e em qualquer local. E até em momentos de epifania, baleias aparecem em seus pensamentos. É legal ver também como seus colegas de trabalho tentam se adaptar à nova dinâmica. Young, advogado sênior da empresa e chefe de Woo, acaba se tornando o grande mentor da personagem. Enquanto Young-ho, outro funcionário da empresa, passa a desenvolver sentimentos românticos pela colega. Há também um grande mistério sobre a mãe de Woo. Vemos em flashbacks que o pai da garota a cria sozinha e diz a todos que é viú. Ele abandona a carreira no direito e enfrenta as dificuldades com o autismo da menina logo cedo. Mas não desiste de ajudá-la a enfrentar o mundo. Logo na primeira temporada, o público descobre quem é e o que aconteceu com a mãe da protagonista. Mais do que um drama leve, uma advogada extraordinária consegue tocar com leveza no assunto do autismo. The Good Doctor e Atypical apresentam personagens com condições semelhantes. Mas o seriado é vitorioso em aproximar o tema à realidade e mostrar como é difícil para uma pessoa com autismo se adaptar à vida em sociedade. Com o final da primeira temporada, a equipe criativa por trás da série está planejando uma continuação para a trama, prevista para estrear em 2024. E você, é fã de séries de TV? Não deixe de se inscrever no canal do PopSeries para não perder nenhuma estreia ou lançamento do seu streaming favorito. Eu te espero no próximo programa. Até lá! E aí E aí